E aí amigos, tudo bem? Tudo beleza com você? Eu sou o Marcelo Apontes e estou trazendo aqui hoje mais um vídeo aqui de dicas de aplicativos. Não é bem uma dicas, é uma notícia a respeito de um aplicativo. Como você já viu aí na Thumb e no título do vídeo, o WhatsApp está com novidades, pessoal. E você já sabe quais as novas funções dele? Ainda não? Pois bem, então a gente vai ficar conhecendo aqui juntinhos e vou te mostrar quais são as novas funções que estão aqui disponíveis no aplicativo. E enquanto vem a vinheta aí, se você ainda não for inscrito, já clica aqui no se inscrever, ativa as notificações, beleza? Então, bora para o vídeo. Então, pessoal, fazia tempo que eu não usava a versão original, a versão tradicional do WhatsApp. Eu estava usando a GBWATS. Se você não conhece o link do aplicativo do GB, está aqui na descrição. Baixe aí, se você tiver alguma dúvida, você pode conversar aqui comigo através dos comentários aqui ou através do meu Instagram, tá? Segue lá no Instagram, aproveitando já o embalo, né? Bem, galera, então eu instalei ele aqui, a versão original do WhatsApp, a versão oficial dela, né? Instalei e eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas novidades que eu achei muito interessante aqui nesta versão. Então, galera, já estamos aqui com o celular e agora a gente vai, eu vou falar aqui para vocês as duas coisas, as duas novidades que eu vi aqui, que eu achei muito bacana nessa atualização do WhatsApp. Aqui, ó. A primeira foi a questão, deixa eu abrir aqui esse grupo aqui, não, esse aqui não, deixa eu abrir aqui esse outro aqui. Foi essa questão aqui, eu vou pegar aqui alguém para conversar, deixa eu pegar aqui a minha esposa aqui, vou conversar com ela aqui. A primeira coisa que eu achei interessante foi isso aqui, ó, que no GBWATS que eu uso, a versão que eu usava, ela não tinha essa função, que é você apertar, segurar no áudio e você começa a gravar o áudio e pode arrastar aqui para cima, ele trava o microfone de áudio e você continua falando o áudio, entendeu? É uma função muito bacana, porque aí você não se limita a ficar ali segurando e às vezes você esbarra e solta, entendeu? E aqui não, é que ele fica travado, ó, está enviando aqui o áudio, está gravando. Quando você termina de gravar e você quer enviar, você só clica aqui e pronto, já vai o áudio. Então, essa é uma função que eu achei muito top, muito bacana. Sem falar, é claro, também aqui dessa outra parte aqui, onde tem os emojis, que já vieram aqui novos emojis, né? A gente tem aqui, ó, esse aqui do palavrãozinho não tinha lá na outra versão. E sem falar também que eles estão com um aspecto mais bonito, né? Eles estão mais redefinidos, umas cores mais bacanas, os animaizinhos é que alguns mudaram a forma dele. Isso eu achei muito interessante, muito bacana, essa atualização está top. Outra coisa que eu achei bacana também, que é a segunda dica aqui que eu achei legal, deixa eu voltar aqui para o aplicativo que eu fechei, é a questão da galeria, que essa aqui é a novidade. Muito bacana, muita gente quando saiu esse aviso dessa atualização, as pessoas estavam falando, ah, que vai ser bloqueado o WhatsApp e tal. Nada a ver, pessoal. A atualização era para dar essa função aqui, ó, que vocês veem aqui, ó, nos três pontinhos. Você vai aqui em configurações. Aqui embaixo, você vai aqui em dados de armazenamento. E a atualização em si era para pôr essa função aqui, ó. Visibilidade de mídia, galera. Que é aqui, ó, mostrar a mídia da galeria. Aqui, ele vai, se você deixar isso aqui marcado, o que que acontece? Toda a sua galeria vai ficar disponível lá na galeria. Todas as suas fotos, vídeo, vai ficar disponível. Se você desmarca isso aqui, ele não aparece mais lá na galeria. Beleza? Bem, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não sabia dessas dicas aí, ó, não custa nada dar um gostei aqui no vídeo para estar ajudando a gente, incentivando. E se você já sabia, clica no gostei assim mesmo também, para ajudar a gente também. Bem, galera, então é isso aí. Esse é o vídeo de sábado ou domingo, não sei. É porque a gente sempre posta essas dicas rapidinha no sábado e no domingo. Nas terças e quintas, que é o horário dos nossos vídeos mesmo, né? Então é isso aí, galera. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal. Ative as notificações para ficar por dentro e receber as notificações dos novos vídeos. E é isso aí, né? Me segue nas outras redes sociais também. Bem, fiquem todos com Deus. Fui! Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, foco, foco. Trazer aqui para a gente aquele grupo. Não. Três, um, dois.